Milhões de pessoas esperam ansiosamente a próxima temporada deste sucesso. As câmeras da plateia acompanham um suposto ladrão que usa um macacão vermelho e máscara de Dali. A canção de resistência, Bella Ciao, é tocada como um hino. Durante a passagem pelo Festival de Televisão de Monte Carlo, o homem por trás da produção, Alex Pina, falou sobre a terceira temporada da produção La Casa de Papel. A série espanhola é um verdadeiro fenômeno mundial. Realmente estamos trabalhando para confundir moralmente o espectador. Não se sabe se Berlim é um tio que se deva odiar. Ele é realmente misógino, cruel e desprezível, mas logo o amamos. Então mudamos um pouco o foco moral e manipulamos o espectador. Acredito que o público gosta que façamos isso. A produção começou a ser exibida na Netflix no ano passado. A história gira em torno de um assalto espetacular à Casa da Moeda da Espanha em Madrid. O roubo é coordenado por ladrões de bom coração, que são chamados por nomes de cidades do mundo. Temos uma quadrilha de desencantados, de perdedores, uma Tóquio que não tem aonde ir, uma Nairobi que tem uma história tremenda. Todos os personagens têm uma realidade muito dura e você se junta a eles porque quer que eles ganhem. Os criadores confessam que especularam sobre a continuação da produção, mas que encontraram uma ideia que acreditam ser surpreendente. A nova temporada está prevista para 2019.